Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos relaxar muito, muito, muito com toques no seu rosto e sons de boca brincadosos. Tchau, tchau. 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 Tic, 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 t Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchul, 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 tchul. 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 Tchul, tchul. Tchul, tchul. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.